E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir e pra dor e trepe, juju dos cais e matei o Sukuna. Já trouxemos alguns sons assim, acho que a gente trouxe do Sukuna e do Gojo, né? Foi, foi. Ah, muito engraçado, adorei. Vamos ver como você vai estar. Sem o sinal, totalmente fora da casinha, né meus amigos? Ó, recado dado meus amigos, às vezes todo mundo tem dúvida. A gente traz todos os vídeos de acordo que vocês comentam aqui, beleza? Então vocês comentaram, a gente traz o vídeo, beleza? Exatamente meus amigos. E ó, comenta pra ajudar a gente e deixa aquele like que vocês, às vezes não percebem, mas ajuda bastante. Ajuda bastante, exatamente. Outra coisa que as lives estão acontecendo lá na Twitch, o link tá aqui na descrição. Nosso canal de cortes das lives também, tá saindo solo leveling entre outros filmes, séries e animes que a gente tá assistindo por lá, tá bom? E pra conseguir tudo sem censura? Só se tornar sub, lá tá bem baratinho o sub aí. E às vezes também, o que acontece, tem uma galera da nossa live que sempre tá fortalecendo o outro, dando o sub pro amiguinho. Então cola na live, tudo por 15 dias, sem censurinha. Tá, gente? Bora pro vídeo, então. Bora! Bora, meus amigos! Aê, não me leva a mal, tá ligado? Mas 2024, mano, é um ano que nós tá aí pra incomodar. E só pra não perder o costume, é o tal do flautinho, né mano? É ele mesmo, do T-King. Novinho e disposto, gastando minhas barras. Na luta eu sou certeza, vocês vão falar o quê? Que o Kuno é um rei que só vive de passado. Nossa! Tá focando o gás. Tá focando o gás. Nego, esse papo torto, nós nunca arrasta. Ele é caçador, achando que é predador. Só que o jogo virou, é território de gaça. É gelado igual. É gelado igual. Ataco gelado. Terror das maldições. Tu a mente eu aluguei. Eu tenho mamá horáguia. Eu vou matar essa praga. E de brinde ainda vingam a morte do meu sensei. Só que o jogo é jogado. Perde tudo e todos com quem carrega funé. Só que eu tô mais forte. Se tu não me atacando. O efeito do Ryu canetano contra o cello. O que é isso? O que é isso? Caralho, que vibe bom! Então? Ai, caralho! Caralho! O que é isso? O que é isso? Quem manda é o Itadori O ego não vai ter em vão Antes tu me controlava, mas hoje digo que não Meu espírito blindado tá em dia a oração Mas o Cuneto criou a tua própria maldição Então? Pera a mão, tô me sinto preparado Lembrando até o Johnny amassando esse jurado Meu cara vai pra dentro, pra fora, só ego inflado Pelo gojo, meus receitos vai pagar os teus pecados Eu vim pra tirar teu trono, pique e vi- Um fatoro em Baiana Quero melhor tomar 코로나 O dia da vingança Fe tal do céu que os Koma De jutsu kazi Mata Rho o homem sukuna Ateu su ganzor Mato Ona Ateu su Gura Matheus, 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 Matheus yokuna Seu puto Seu puto Caraca, eu adorei Matheus Sucuro, Matheus Sucuro, Matheus Sucuro Seu puto Caraca, mano Vibe da hora, sério Eu também gostei muito Que isso, velho Nossa senhora Pra quem não assistiu A gente já trouxe o do Sucuro E o do Satoro E o do Satoro, velho E agora do Itadori, velho O Megumi seria o Debbie E o Gojo, o Lloyd O Lloyd, velho Caraca, o Deb Lloyd Caraca, muito bom O famoso Deb Lloyd, velho Eu gostei demais, sério, mano Que vibezinha boa de ouvir Você tá maluco, velho Caraca, várias referências aí, velho Muito bom Olha que linda Eu não esperava, gente Sério, eu não sei que você era Sete minutos Eu não esperava Porque eu dei muita risada Eu não aguentei, velho Eu até uma crise de riso Foi muito inesperado Nem tchum Eu também não esperava, mano Uma referência aí também Do Detroit, né Sim, do Johnny Amassanos Jurado Do Johnny Amassanos Jurado Também Dois, sensacional Caraca Várias referencinhas aí, gente Espero que vocês tenham gostado também Comenta aqui O que vocês acharam Comenta Feedback de vocês É importantíssimo Vocês sabem, né, gente Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau